Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Seu namorado? Amor, não é não? Eu acho que é a e eu. Amor, não é? Amor? Seu nome é Gabriel? Tá louco? Tá louco? Não é? Não, ela tá meio esquisita ela aqui. Não é RG, tá? Seu RG? E o seu sobrenome? Não tá não, eu vi a cadeira dele. Certeza. Tá, a gente já fala então, tá? Com você, Luísa, né? A gente já conversa, tá? Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Victor. Victor, prazer. Primeira vez que você vem no show? Não. Tá gostando? Tô. Legal. Cheiroso, hein? Tudo bem? Tudo bem? Aham. Isso. Calma aí que a gente já fala bem-vindo, tá? Você veio com quem? Não, veio com quem? Vem com quem? Vem com quem? Com quem que você veio? Com os amigos. Então tá bom. Tá bom. Vamos pro pó, vai. Vamos lá. Olha só, gente. Eu trouxe aqui, ó... Joga o pó. Um pó. Não, joga o pó. Joga o pó, senão você vai ficar até amanhã, hein? Um pó hipnótico. Olha só que legal. Esse pó, ele tem um poder incrível. Põe lá isso aqui. Pera aí, ó. Só uma hora do pó aqui, que eu esqueci a frase. Pega ele aí, Sérgio. Pera por lá. Senta ali. Serve fogo, velho. Senta aqui, ó. Senta, senta aí. Joga o pó, senão você vai ficar até amanhã, hein? É, Vitor. Já fala pó, velho. Olha só que legal. Olha o pó hipnótico. Esse pó, quando a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Pum. Ai, meu Deus. Eu não sei, mas você vai sofrer uma, sabe? 3, 2, 1. Pum. 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 Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. O que você queria? Vem brincar. Senta aqui. Olha o pó. Olha aqui. Senta aqui. E aí? Olha só. Você quer sentar aqui ou é que eu levo a cadeira? Tudo bem, Luiza? É. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo ou você prefere dormir? O que você quer? Quero dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você. Senhora. Não, eu não consigo. Eu não tenho esse poder. Eu vou dar esse poder pra você. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão aqui, ó. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Ou vote palmas! E aí? Gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal. E assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma! Tchau! 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 Tchau!